A primeira coisa que uma formiga vai te dizer é que você tem fumagina. Essa é uma doença fúngica oportunista que também sinaliza dois outros problemas. Pulgão e coxonilha. Desgraça pouca, né gente? Então você está com formiga, fumagina, pulgão e coxonilha. Calma que eu ajudo você a resolver os três problemas de uma vez simplesmente usando sabão e uma escovinha velha. Esfrega bem e depois joga a água que você vai tirar o grosso. Mas ainda tem outros dois problemas que as formigas sinalizam e aí esses eu preciso de um pouquinho mais de tempo para te explicar. É a terra da sua planta que não está boa. Por isso nesse final de semana, dias 2 e 3 de setembro, eu quero te convidar para participar do Jardim Sem Praga. São duas aulas de graça online e a gente vai realmente aprender a lidar com isso. Manda quero nos comentários. Tchau, tchau.